Fala galera, aqui eu sou o Alessandro Reblocks No vídeo de hoje estamos aqui no BlacksFrit E a gente tá começando o vídeo já pra mostrar novos códigos Aqui pra vocês, mas antes de tudo Eu tenho que procurar NPCs Vou comprar um barco, vai, eu quero comprar um barco Tenho grana, eu quero comprar um barco Eu quero um barco, um bote grátis Eu não vou pra muito longe, cadê o meu bote Vamo lá, boa, isso garoto Bora, vamo lá Imbaga, vamo lá Oh mano Olha o barquinho aqui, o barquinho Mano, isso aqui me lembra Um pirata, eu lembro Do tempo que eu era um pirata Galera, já vou mostrar logo os códigos E lembrando, mano, que a gente tá chegando a marca De 50 mil inscritos Mano, exatamente isso Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo postado E não se esqueça de deixar aquele like Pra ajudar a gente aí, beleza? Já deixa muito like Lembrando que eu não jogo esse jogo, beleza? Mano, estou aqui Só de passagem, você pode ver que tá Até no level baixo, mano PVP desativado, bom né, mano? Pelo menos isso, né? Perto aqui, Z, fatio Vixe, Mari, vem Tome Nossa, já foi Já upou lá Já tá upando aqui, já tá gastando minha grana Vai, Tome Vixe, vixe, mano Preciso de um level mais alto Preciso de um level mais alto pra derrotar Tô ganhando já o dobro de XP Galera, a maioria desses códigos aqui, mano Vão te dar o dobro de XP, mano Exatamente isso que você está ouvindo Vixe, Maria Vixe, mano Cadê o cara? O cara, mano, o cara voltou aqui Eu ajeito O cara, o cara voltou já Mano, o cara voltou caidão, mano Que loucura Esse aqui já era, ó Esse é a árvore, ó A árvore Nossa, esse aqui já era Mano, já foi Vamos lá Essa minha lâmina é muito OP Vocês sabem disso Que é a lâmina dos deuses, né, mano? Cadê ela? Fica aqui atrás, não Aê, minha garota Boa Vamos ativar os códigos, galera Você achou que não ia ter vídeo de blocos feito aqui no canal? Esse vídeo é reservado a todo mundo que quer usar os códigos e não utilizaram ainda, beleza? Então já corre e assiste o vídeo inteiro Já deixa o seu like Mesmo a gente chegar a mais de 50 mil inscritos aqui no canal E vamos nessa Mano, tem vários e várias coisas aqui no Bloxfit Eu particularmente não jogo, beleza? Não jogo Mas eu vou deixar uma parte aí de uma conta minha Que eu tenho lá um pouco culpada Não tem muito level Um pouco level também Que eu não joguei muito Mas tem algumas coisas de Robux Acho que tem a espada lá, né? Essa espada aqui, ó Menu Loja Essa espada mítica aqui, ó Acho que tem Mas, mano Olha essa Me pede, tem vontade de comprar tudo, mano Seria muito bom Mas quem sabe Se esse vídeo der bom Posso fazer aqui o Bloxfit no canal pra vocês Beleza, mano? Vamos que vamos Galera Eu vou fazer o que? Vamos ativar primeiramente os códigos, beleza? O primeiro código, mano Ele vai te dar aí Mais ou menos Um... Ele vai te dar um real, mano Ele deu um... Nossa, mano Ele me deu um real, mano Que barato Próximo código ele vai te dar aí Mais ou menos Ele vai te dar Big news Ele vai dar alguns segundos Alguma coisa assim Deixa eu ver Opa, ativeu big news O que é que deu? Nada Nada Tá me zoando, mano Ó, ok Ó, pra correr Ok Caraca, o que é isso aqui, ó Ah, é só apertar aqui embaixo, galera Que corre no control Você vai apertar control, corre Aqui dá um jumpzinho Que da hora Não sabia disso Pra quem não sabia também Já pode saber agora Próximo código, mano Ele vai te dar aí um reset Se caso você tiver vários níveis altos Ele vai te dar um reset bacana Tá vendo, galera? Ó, os pontos E aqui, mano Esse próximo Os códigos agora Vai ser de tempo Olha isso, mano Ó, o dobro de experiência Por 15 minutos O dobro de experiência Por mais 20 minutos O dobro de experiência Por mais 20 minutos Olha isso, mano O dobro de experiência Por mais 20 minutos É muito código Aqui no Bloxfit, mano Esses códigos vão te ajudar muito, mano Olha isso O dobro de experiência Por mais 20 minutos também, mano Vamos nessa Vamos que vamos Boa O dobro de experiência Por mais 20 minutos também Mano, tem muito código Olha isso 2 horas 2 horas 2 horas e 20 minutos Os códigos vão estar na descrição Ou no comentário fixado Beleza? Esse aqui também vai resetar novamente Os seus pontos Se você quiser usar Beleza? Esse outro código aqui É mais 20 minutos Acho que, mano Vai mais de 3 horas De dobro de experiência, mano Esse aqui também vai te dar Mais o dobro de experiência Por 20 minutos Bom demais Mano do céu Olha isso Esse aqui também vai resetar A galera que quiser resetar os pontos Já pode resetar agora Ó, tá inválido, mano Ah Então, os últimos códigos estão inválidos Galera, esse foi os códigos Fiquem com o vídeo E eu espero que tenham gostado desse vídeo Com os códigos Códigos na descrição Caso não utilizou Então é isso, mano Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E tchau Uhul Fui Vamos dar uma jogadazinha, mano Vamos dar uma jogada Vamos para outra ilha Vamos ver qual é que vai ser Vamos ver esse mapa Eu quero ver uma ilhazinha Calma aí que eu já volto Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se a gente vai encontrar Alguma coisa aqui no Bloxfit E, mano Esses códigos aí São para quem não utilizou, beleza? Estão todos na descrição Vou colocar todos Os novos que saiu aí Não funcionou para mim Tá aí dando inválido aqui Não sei o porquê Porque saiu dois códigos novos, mano E para mim tá dando inválido Comenta aí embaixo Se vocês já utilizaram todos os códigos Se não Beleza? Vamos que vamos Porque se eu ficar colocando um código aqui Que eu já resgatei Não vai ser bom para a gente Caraca, estou muito rápido, mano Eu quero achar um lugar Esse aqui já estava, mano Eu quero achar um lugar que tenha PVP Beleza, mano? Tem um PVPzinho ali Dá para mim ir de boa Puxei, bora? Aqui na frente, né? Aí, mano O controle é atrás, mano Brincadeira Vamos lá Acho que ali dá para ir de boa Lá onde está o cara lá Ali deve ter um PVP bacana, mano Vamos dar uma olhada lá Até que o barco não é muito lento, mano Até que o barco dá para jogar tranquilo Vamos passando aqui, ó Vamos nessa Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos nessa Mano, é muita coisa aqui, velho Muita coisa a gente tem que fazer aqui mesmo Galera, já utiliza logo esses códigos Se caso vocês não tenham utilizado Aqui está rolando? Mano, será que aquilo aqui O cara está voando? O cara está voando, mano Que bizarro Um jogo de pirata O cara está voando, mano Esse é o poder dele, né? Certeza Aqui, ó Vai Boa Vamos ver aqui Juggler Essa área aqui, mano É para o level 10 A level 15, mano Aí você pode derrotar Com tranquilidade Os seus inimigos, mano Aí, ó Ó Boa Boa demais Bom demais Aqui a gente vai passando de nível também Bom Olha lá Esse aqui Eu quero um level mais alto, mano Isso aqui é bom, né, galera? A gente vai upando de nível Vai ficando mais forte Ó, mano Vou cair logo aqui, ó Cai, 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 cai Cai logo, cai logo Cai, mano Cai, rapaz Aí, boa Vamos aqui, ó Letra Z Nossa, derrotou as aves tudo Só que o macaquinho ficou vivo Tome Já era Level 20 muito rápido, mano Aqui até o level 15, mano Eu tenho que pegar uma área mais Mais fortezinha, né, mano Fica bem bacana Vamos ver se a gente encontra Nossa Tome Tome, mano Já era Tome, já era Já passou rápido demais Vai Vai Aqui, ó Tome Já era também Já era, mano Já era, mano Vamos ver que outro aqui Quero ver outro Pode vir também PVP Pode vir Mano, eu tô forte, mano Vamos que vamos Acho que ali é níveis mais fortes Ali, né, mano Vamos ver Vamos ver Na água Na água Eita, mano Perdi vida ainda Ele level quanto? Level 20 Boa, Golira Golirazinho Ah, mano A mina aqui tá muito forte Me derrotando aqui Calma, minha Você tá Mano, deixa pra mim, mano Deixa pra mim, mano Você quer derrotar tudo, mano Que mina chata, velho Ó, galera Por isso que não dá pra jogar, mano As mina é muito chata Caraca, eu tava mó rapidão, mano É, mano Eu tava mó rapidão Por que parou, hein Esse aqui Esse aqui Deixa rápido Não É, galera Basicamente eu perdi Todas as minhas forças, mano Eu perdi todas as minhas forças A mina derrotou eu, mano Mas é isso aí, galera Eu quero agradecer a todo mundo Que assistiu até aqui, mano É mais um vídeo Pra mostrar essas coisas pra vocês E eu criei dicas aí Se vocês querem gravar mais aqui no canal Que seria bacana Era só desativar o PVP, né, mano Era só desativar o PVPzinho ali Já era, mano Tava bom demais Lá, leva aqui Já metou ali Boa A espada tá level 12, né, mano Tem como você levar o nível da espada Essa espada aqui, galera Ela é de Robux, mano Exatamente isso que vocês estão vendo Aqui, ó Ela é de Robux Aqui, ó Mítico Ela é 1200 Robux E, mano Bom A espadazinha legal E tem outros aqui, ó Tem vários itens aqui Nossa, que é muito caro, mano Notificador de frutas Olha isso, velho Nossa, mano Ele custa 2700 Robux, mano É muita coisa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano De verdade Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder o vídeo postado E não se esqueça de deixar o seu like Beleza, mano É nóis Valeu Falou Tchau Tchau